A gente chega num carnaval de 2020 e a Juliana não tirou esse contativo do pé, vocês acreditam, minha gente? Olha, não tirou, também só fui usando esse salto e o pé todo aberto. A gente chega num carnaval e ela tá com isso aí de novo. Olha, por que tu foi de camisola hoje pro trabalho, hein, Juliana? Que macacada foi essa que tu fez na roupa hoje, hein? Traduz essa frase pra gente, por favor. Rules are made to be broken. Eu adoro dar o rabo, sabia que era isso que significa? Eu adoro dar o rabo. As regras são para serem quebradas. E o resto para Eduarda? Esqueça as regras. Tome no cu. Eita nada a ver. E aí, Alvaro? Peraí. Oi, Eva vai ganhar um presente. Seu pai me matava. Só isso agora, você ia ter morte. O que é? Era isso. Era, peraí. Eu ia fazer uma pegadinha, mas você flopou total, né? A pegadinha. Deve uma reação. Senta aí que eu vou mostrar o seu pé. Gente, tem muitas perguntas. Eu faço tempo que eu não lhe filme. Tem muito seguidor novo. Eu tô tão... Mostra o pé. Mostra o pé. Mostra o pé. Ó, gente. Isso aqui, a Ju tem uma espinha aqui no pé. Essa história aqui, gente. É mais antiga que a posição de cagar. A Juliana tem esse curanteu aqui. Vai fazer três anos hoje? Não, senhor. É assim. Hoje é... Não. Vai fazer um ano já. Repare. Presta isso. Ó, gente. O que é, porteiro? Entre, mostardinha. Ó. Isso aqui, a Juliana tem uma espinha aqui. E ela foi espremer com a unha. Você vai estar de alerta pra quem tem germe na unha ou pra quem espreme espinha. Não é não, Ju? Não, não. Na unha é um lugar muito sujo. Não tem germe na unha. Mas a unha é uma coisa muito suja. Tem sim, germe sim. A gente tem mais dessas assim, de gel, essas coisas. Não, mano. A Ju já me serviu de alerta. E hoje em dia é uma coisa que eu faço com muito mais frequência. Porque eu não ligo por nada que a gente disse. Eu espremei igual as espinhas. Você vai se lascar. Você tá vendo aqui o que aconteceu? E pra acabar a história. Ela tem uma espinha aqui. Espremeu. E quando ela espremeu, um germe que tem na unha entrou na bolinha da espinha. E infeccionou todo o pé dela. A bactéria se generalizou por aqui, ó. E já fechou um bocado, ó. Já fechou muito, muito. Agora, nesse rasgão aqui todinho, só tem um buraquinho bem pequenininho. Que é essa parte aqui que tá saindo um pouquinho de pus. Não me põe ainda que ela é bem nojenta. É sim. Mas antes ela tava tudo isso aqui aberto. Ela passou quase um ano com toda essa parte do pé aberta. Esperando cicatrizar por si mesmo. 40 dias sem andar. 40 dias sem andar. Porque ela é preguiçosa. Porque ela podia andar. Preguiçosa não. Podia andar na cadeira de roda aí. Podia andar na cadeira de roda. O que foi, mostarda? Mulher. Pronto. E aí é isso, gente. É isso. Serve até de alerta aí. Quando você foi espremer as coisinhas, né? Eu falando, espremer uma espinha aqui. A pena é porque você não aprende. E outra coisa, é muito sério. É, Álvaro... Não faça isso. Rapaz, não faça isso não. É sério. Dê um alerta sério. Não fique fazendo graça, não. Mas é sério, gente. Cuidado é quando você foi espremer as coisinhas do pé. No rosto é pra mamãe. Não, mentira. Tem pra mim em todo lugar. É? Em todo lugar. Serve de alerta, né? Ai, rapaz. Sai, sai. Deixa de preservar. Eu queria saber, mas tem curiosidade. O que é porteira mulher? Oxi. Oxi. Gente, eu poderia estar dormindo. Poderia estar dormindo. Imagina o básico em morar. A vitória da boqueteira. Da treta. Boqueteira. O mundo é seu. Um brinde pra tu, tá? Por não passar frio. Porque tu tá com perda de razão. Conta tudo, boqueteira. Eu acho que o Marcos Chara me trocou por uma canga, minha gente. Tá ótimo pra você as coisas. Me marque. Como é? Me marque pra eu arrumar um boy. Eu derrubo no meu baixo e eu vou lhe marcar, hein? Só que vai variar a sua vida. Vem, Marcos Chara. Chara. Eu sei com essa menina aí. Meu casal. Olha, ela ainda é solta. É o quê? Foi só uma dancinha. Não caguejo não, Marcos. Foi só uma dança. Menino, oxe. Eu vi o péssimo. Eu vi cabelo selinho, ó. Eu vi o selinho. Você é sapatão, Marcos, agora. Ele tampeu a língua dela aqui. Sonhão. Sonhão. Eu vou ficar descalado. Eu só acho engraçado que você está fazendo escândalo, né, Marcos? O que é isso, Marcos? O que é isso, Marcos? Caraboca aqui. Caraboca. Gente, se vocês não tem nada pra fazer também, porque eu tô aqui no barzinho, eu vim realmente pra comemorar a vitória da boqueteira, né? Vai lá no Subcelebrities. Aê! Não, não é no Subcelebrities que eu vou cantar agora. Tá rolando o maior barraco lá. Corre lá, gente. Vai, boqueteira! Vai, boqueteira! Vai, boqueteira! Vai, boqueteira! Não, peraí, acabou. Peraí, Marcos. Acabou, acabou. Tu já é boqueteira, Marcos. Olha a pista, é, Marcos? Ah, tá. Você tá no acostamento, viu? Piccolo-acostamento. E o ódio não enxerga, mulher. Repara. Marcos! Marcos! Olha os fãs dele, gente! Como f***? Tá voltado. Sério? Dá um tapa na cara, que nem logo. O que que faz? Mas passa um tempo. Eu não juro já. Não, não bichou o meu cabelo. Não, minha... Minha... Obrigado.